Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Joe, estamos hoje aí para jogar mais um game da série Tio Joe Fight, e o game da vez é esse aí que vocês estão ganhando Capcom vs SNK, é a primeira versão, a versão na verdade é a segunda versão A primeira era Millenium Fight 2000, e depois saiu essa versão, a Pro, Millenium Fight 2000 Pro Vamos jogar ela direto do Dreamcast, bora lá? E vamos entrar aí no modo arcaico Aí você tem duas formas de jogar, que vão definir a barra de especial dos seus personagens Se do modo Capcom, ou do modo SNK Eu particularmente nesse jogo prefiro o modo SNK Eu já ia esquecendo, esse jogo aí foi pedido por um dos nossos inscritos, que vocês estão vendo aí O pedido da galera, na verdade foi mais de uma pessoa que pediu Mas o Tio Joe aí, na medida do possível, tenta atender a todos os pedidos da galera Vamos jogar com essa dupla maravilhosa Ryu e Ryu Dá para formar aquela dupla musical Vamos primeiro com o Ryu, depois vamos com o Ryo E aí já pegamos o Vega de cara O ultimo cast, ele tem apenas 4 botões Então para fazer alguns golpes, ficam aqui no LR, também chamado de orelhinha por alguns Aqui no caso eu botei os Mevs aqui em cima Mas é engraçado que se você botar, fizer o golpe botando apenas, se fizer o golpe botando para trás aqui por exemplo, a gente dá um chute médio aqui no minuto adversário Aí estamos só esquentando Eu prefiro jogar nesse modo da SNK porque a gente pode carregar a barra de especial E a gente pode mandar de especial para a gente que carrega ela E toma Aí toma Aí toma É boa Um pouquinho Bala Nem precisou Esse é um jogo muito bacana, ele teve versão para os arcades na placa Naomi Que era uma placa da Sega, criada para ser compatível com o Dreamcast E aí tivemos conversões maravilhosas para o Dreamcast Praticamente conversões perfeitas São conversões perfeitas do arcade Os jogos da placa Naomi no Dreamcast Esse primeiro game, que eu me lembro, ele só foi lançado, além do Dreamcast No Playstation 1 Uma versão até bem esforçada Bem legal Não chega a ser ruim De maneira alguma Mas claro, não se compara É um jogo de uma versão, de uma geração anterior ao Dreamcast E apesar do esforço, né Houveram muitos cortes para poder fazer esse jogo funcionar no play-in Aqui no caso, aqui, uma coisa engraçada Os personagens da SNK, eles só tem 4 botões mesmo O normal mesmo, né, o gel E aqui no Dreamcast eles também só tem Né, no caso com o SNK, aliás Eles só tem 4 comandos mesmo Soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte Os District Fighter ainda tem os médios botando para trás, né Bem interessante isso Eles terem respeitado isso e não terem inventado o torno de soco médio e chute médio nos personagens da SNK Coisa que não existe, nunca existiu, né Mas que eu me lembre, né Esse foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, cara Quando eu peguei o meu Dreamcast Um jogo que eu joguei bastante, joguei bastante contra com meus amigos também E eles ficam abismados, né, cara Porque quando esse jogo lançou Foi tipo um sonho realizado, né Porque todo mundo sempre pensou Pô, que que não fazem um jogo da K Junto com os da SNK Ia ficar maneiro demais Que não sei o que Toma Isso E aí quando saiu esse jogo Realmente foi uma expectativa muito grande, né Mas no final Muita gente acabou não gostando desse jogo Alguns porque disseram que Ele priorizou demais a jogabilidade do Street Fighter Mesmo com aquele lance de você escolher a barca, né Especial dos profissionais Opa É O jogo ele ainda se parece demais com o Street Fighter em zero, né Com jogabilidade Aqui, ó Tô com a energia piscando Se eu conseguir carregar Ah, desgraçado Vou brincar não Peraí Tá se controlado Ah Ia tentar dar o carregado Não Ia tentar dar o especial carregado, né Com a energia piscando Com a barra de baixo E o especial cheio É possível dar o especial Muito mais forte Esse jogo eu demorei a A fazer O vídeo dele, né Porque desde o primeiro episódio, se eu não me engano Que eu fiz aqui do Tio John Fight Que foi o game Qual foi o primeiro game que eu fiz aqui do Tio John Fight, cara? Foi o Darkstalkers? Não Foi o Street Fighter É Do escurbo do 3DO Foi esse? Foi esse sim E desde esse primeiro vídeo, se eu não me engano É, a galera me pede pra fazer o cabo com o SNK O cabo com o SNK 2 também A galera pediu muito também Eu vou fazer também Vou trazer ele aqui Ó, esse cenário maneiro Agora o Honda Mas o que acontece Eu tava tentando Eu tava tentando dar uma atualizada nos meus aparelhos E peguei até uma placa de captura melhor Mas ainda tô fazendo a captura desse jogo aqui Com a placa antiga Mas em breve, né Eu ainda preciso atualizar o meu computador Que eu ainda não consegui botar Ele Ai De forma A aceitar ainda, né A placa que eu comprei Eu comprei o maior gato HD 60 E em breve a gente vai trazer games Game plays Com muito mais qualidade Que esse canal Então eu não enrocho o convite Eu vou tentar matar ele Isso Ai, desgraçado Segura Isso Então vamos tentar trazer mais pra frente Vamos com certeza trazer mais pra frente Jogos com capturas melhores Olha isso agora Quando o ano virar 40 de janeiro e fevereiro Eu dou uma atualizada em geral Para todos aí Para poder, aos poucos Trazer o máximo de qualidade possível Essa placa de captura é o gato Ela é a mais usada Dela maioria dos youtubers Só os mais fracos Vendo que tem aquela Frame master Que é um custo absurdo Aquela placa ali E por enquanto Eu não tenho pretensão De pegar ela Antes que vocês perguntem Envolve muitos custos Não é só a placa de captura Por causa de uma Frame master Você tem que atualizar também Os cabos As conexões São cabos Convexores Porque se não me engano Ai Você tem que pegar os videogames todos Por RGB Por sinal RGB Então isso envolve Você pegar Tipo assim O cabo de kart Dos videogames antigos E os conversores dele Para HDMI Se não me engano Para poder conectar Tudo isso aí Na frame master Coisa que vai Envolve custos altíssimos A própria placa Essa frame master É caríssima Poucos youtubers Trabalham com ela Até porque ela só vende No Japão O manual é tudo Em japonês Então pouca gente Usa ela A mais usada Mesma é o gato E já se consegue Uma qualidade absurda Em 1860 Foi uma dessa Que eu peguei Mas ainda estou Precisa atualizar Meus equipamentos Para não ter Problema com travamento Ou diminuição Na qualidade Né Então isso aí Mais pra frente A gente vai estar Fazendo com certeza Esse cenário É muito maneiro Ele começa ali Com aquele reflexo Na poça d'água Sempre achei lindo Esse cenário E aqui à esquerda Pra vocês ver Tem um arcade ali Inclusive um arcade Da Capcom vs A Capcom vs SMK E mais uma galera Jogando ali No fliperama Bem legal Bem nostálgico Esse cenário Né Vai Tenta um pouco Do King of Fire Que se não me engano É 95 Tem um cenário Assim também Um arcade ali Do lado de fora Que é o cenário Do Kyo Né Ai O Jogar Querendo bagunçar Com o coelho Não está sininho Não, cara Toma Rude na cara Um 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 Mas já o Capcom vs SNK 2, ele já saiu para vários consoles, não só para o Dreamcast, só para o Play 2, saiu para o Xbox também, inclusive eu tenho. Mas eu preferi jogar essa versão no Dreamcast, fazer a captura do Dreamcast. Vamos matar ela aqui agora. Ai, desgraçada. Deixa eu ver. Ele ficou. Morreu. Bonito. Eu preferi porque acho que é a versão mais nostálgica. A galera quando lembra do Capcom vs SNK, lembra desse game, né? Da versão do Dreamcast. Não muito das outras versões. Cheio de maldade no coração, mano. Ela está querendo não bater e sabe que o negócio. Especial. Muito marido esse especial, cara. Na sua perna, se tiver com as duas, com a barra de cima piscando e a de baixo de cima. Ai... Eu quero colocar numa... Eu chamo a mão. Toma. Morre. Morreu bonito. A Duda de vários tempos. Então eu preferi fazer, né? No Dreamcast, que vocês estão vendo, estou jogando no console real, né? No Duda dele real. Sem emulação, sem emulador. Que é o que eu tento fazer aqui na maioria das vezes. Eu tento jogar os jogos na maioria das vezes, né? Sempre que possível. É... Pelos consoles reais. Com exceção, né? Exceção da regra. Vão ser sempre os jogos de fliperão. Essa introduçãozinha legal, né? Lembra um pouco o OutRun, né? O carro bate ali. Engraçado. Apesar de que o OutRun não é da Capcom, né? É da série, né? A gente não sabe se foi uma homenagem ou uma brincadeira, né? Mas... Ficou legal. Temos nosso amigo Blanca. Carlos Blanca. Pra quem não conhece. Foi apresentado no filme, né? Street Fighter Movie, né? Que ele tinha o Van Damme, né? Não lembro que foi ali que ele foi apresentado como o Carlos Blanca, né? Ou ele foi apresentado antes como o Carlos Blanca. Quem me lembra? Põe aí nos comentários aí se o Blanca foi chamado de Carlos Blanca antes do filme ou não. Acho que foi no filme, né? Aquele filme todo de 1995. Pra isso, existe um jogo muito... Muito legal, cara. Que saiu, né? Baseado naquele filme. É uma coisa engraçada. O filme era baseado no jogo. E depois de ser um jogo, baseado no filme que é baseado no jogo, né? Só isso pra pirar a cabeça, né? Enquanto eu tô aqui em balunção. Inclusive, eu quero trazer ele aqui pro canal, pra essa série, né? Mas que bonita, né? Quero trazer aqui na série, onde o John faz. Esse Street Fighter The Movie Game. A versão dos consoles, não é do arcade. A do arcade não é muito boa, não. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu, particularmente, não gosto muito daquela versão. Acho a jogabilidade muito ruim. Mas a versão dos... Mas a versão dos consoles, a do Saturn no Playstation, é muito boa. Inclusive, tem várias cenas do filme. Tem música do filme. Tem o final. Caramba! Tem o final que, inclusive, tem uma banda lá, né? Bem legal de pop japonês lá. Que faz o tema de encerramento. É a mesma que aparece no tema de encerramento do filme. O Jade Asuka aparece no final. Inclusive, tem uma curiosidade. Na versão americana, aparece, se não me engano, é só o clipe. Sem as cenas do filme. Na versão japonesa, eles botaram o clipe junto com as cenas do filme. Mesclando esse clipe com as cenas do filme. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Melhor do que só o clipe, na versão americana. Não sei porque eles fizeram isso, né? Fizeram dois bônus, assim, no final, né? Uma para americana e uma para japonesa. Basicamente, a mesma coisa. Sendo que a japonesa traz algumas cenas do filme. O que é bem útil para quem conhece esse filme. Porque, apesar de gosto, divertiu bastante, né? A gente era jovem, né? E, cara, a gente não tinha esses grandes orçamentos que os filmes têm hoje, né? Para fazer algo baseado em filme, em quadrinhos, né? Hoje são coisas bilionárias, né? Cifras bilionárias. Os caras investem, realmente, quando vão produzir alguma coisa nesse sentido. Mas, naquela época, cara, os caras ainda estavam achando que isso era um lixo de mercado. Não acreditavam muito. Então, o orçamento era meio baixo. Você ia pegar. Pegou, mano! Então, o orçamento era meio baixo. O Street Fighter Movie, né? O filme, né? Sofreu um pouco, né? A produção é meio... É meio barata, meio tosca. Apesar de que tem alguns atores famosos ali, né? Ming Nguyen. Kylie Minogue. Jean-Paul de Van Damme. É... Raul Júlia, né? Fazendo, acho que, se não me engano, o último papel da vida dele. Logo depois, ele morreu. Demorou muito tempo, ele morreu. Mas ele já fez aquele filme bem doente, né? É bem interessante. E eu vou trazer no canal, em breve, também, esse jogo. The Movie Game. Eu acho bem interessante. Apesar de que muita gente odeia o... Oh, mano! Ai, que lindo, maluco! Matou o power up! E o jogo que vocês estão vendo, ele é bem... É bem tranquilo de se jogar. Um jogo bem gostoso de se jogar. Dá pra brincar, jogar, fazer uns combins. É um jogo bem legal. Se você quiser uma dificuldade maior, é claro. É só aumentar a dificuldade. Eu estou jogando sempre na dificuldade padrão. E agora vamos enfrentar o Geese. Chefão do Fatal Fury, né? Eu acho legal essas introdução de alguns cenários, cara. Lembra até um pouco, né? Do Jubei, né? Uma coisa assim meio que do Jubei. E o cenário de fundo do... Do próprio Geese, né? Na série Fatal Fury, mas parece que vista por um ângulo... Um pouco diferente do que a gente vê no jogo Fatal Fury. E no Real Balls, né? Tô tentando a magia no alto que o Geese. Tô confundindo aqui o moleque. Geese acho que vai querer apelar, hein? Só porque eu falei que o jogo tava tranquilo. Que feio, pô. Lindo. Ai, deslaçado, mano. Maluco! Que isso, mano? Que isso aí? Maldade de cura, meu irmão. Pobre dita, mano. Maldade de cura no coração. Vamos ver se o Hyou consegue, né? Também o Hyou não é desse universo do Fatal Fury, né? Gente, o Hyou consegue se dar melhor. Isso. Pra controlar ele a distância, ele... Como a máquina jogou, como tá jogando com o moleque. Só tem esse lance, né? De divisão de força. Quanto mais personagens você jogar... Se você escolher, digamos, 4 personagens... Eles vão ser muito fracos. Você vai jogar com mais personagens... Mas eles vão ser mais fracos. Aqui, no caso, eu tô com 2. E a máquina tá com 1. Ou seja, a máquina é muito mais forte do que eu. Entendeu? Como é que ela demora a perder energia, cara? Tem que ter cuidado. Porque o Deezer já mostrou que ele veio pra roubar. Não tava de brincadeira, não. Mas não... Olha... O Charm. Deixa eu ter um poder o quanto eu fizer. Vou pegar um Maideon nele, mano. Pega. Não, deixa eu me descender pra essa. Pega. Não, deixa eu descender pra essa. Pega. Não. Deixa eu descender pra essa. Ah, salvou! Tive que ir até lá, né, maluco? Estava quase me matando ali. Por que, maluco? De novo? Por que de novo? Nossa, eu saí do meio duas vezes. Ah, maluco, não é brincadeira. Por que eu saí do meio duas vezes, cara? Mas é só mais de uma. Quero. Consigo matar ele, irmão? Só assim na apelação? Auuu! Olha, cara, tem móia, cara. Agora eu continuo, né? Vamos descobrir uma dupla, né? Pô, que roubadeiro, cara. Não é uma prova disso não, cara. Fiz bem duas vezes. Porque logo o Ryu de cara, né? O Ryu não fez absolutamente nada, né? Por que ele querer roubar agora também, né? Para controlar esse aqui, mano. Ah, que desgraçado, cara. Ah, que desgraçado! Ah, que desgraçado! Falou que ele tá com maldade no coração mesmo, mano. Vou ter pegado aquele reforçado, cara. Não! Que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Caraca, maluco! Guiso do inferno, cara! Pô, o Ryu de novo. Minha liga já piscando, né? Ele vai vindo, roubando todas. Normal, né? Tá bem. Vai pegar tua mãe ali, nossa. Vai pegar tua mãe ali! Vai desgraçado! Ai, desgraçado! O tempo não sai mais não, cara. É, sai magia, cara. É isso que eu tomo. Ah, engraçado. Pera, hein. Tocou, cara. Pô, matou, maluco. Ligerável, cara. Tive que ficar naquelação. E agora acho que é o final, né? O final é até parecido um pouco com o do primeiro Hellbound, quando a gente vira com o Terry. Mais ou menos parecido. Que o Terry tenta ajudar o Geese, né? E o Geese larga a mão do Terry e prefere se jogar lá de cima do prédio, né? Prefere cair. Parece uma televisão. E esse aí é o finalzinho, né? É um finalzinho mais ou menos genérico. Depende do inimigo que você pegar pro último, se não me engano, nesse game. E é isso aí, galera. Com esse finalzinho aí eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários aí a sua opinião sobre esse jogo. Se você já jogou ou não. E quais jogos você gostaria de ver nessa série, tá ok? Eu tô indo aguardar os comentários de vocês. Galera, tchau tchau. Até a próxima.